Vocês estão vendo aí que estão precisando de estrear, vai cair água aqui, foi da primeira vez, né? Vai cair aqui, vamos estrear bem devagarzinho para não dar boró, né? Não dar boró, aqui. Terminação aqui do, né? Aqui fica melhor na sala, fica mais melhor. E o águas lá, vamos ver. Está dando água, viu? Está provado. Boa mesmo, viu? Conchou no tanque, foi que já bebeu. Olha aí, olha. Olha, olha. Olha aí. Vamos ver o d'água aí, olha. Está dando água. Mostra aqui o sistema aqui, João. Mostra aqui, olha o sistema. Aqui está falta a rodanha. Bota a rodanha, viu, gente? Bota aqui a rodanha. Olha aí. E apregar mais isso aqui. Está só de boa. E tem água. Não esqueça, gostei. Tchau, tchau.